E aí pessoal beleza trazendo mais um game para vocês aí Mafia 2 esse jogo aqui para mim é um um dos jogos que tem mais detalhe para essa época beleza é um jogo muito bem detalhada cidade tem detalhes incríveis mano vamos partir aí para o modo história lembrando galera cheque sempre a playlist do canal ali o canal tá dividido pela playlist Beleza então para não esquecer coloca logo o dedinho no like aperta no final do vídeo comenta que vocês acharam para que comentar Michael para comentar para mim saber se vocês estão gostando do tipo de vídeo entendeu assim eu consigo melhorar o canal vendo qual é a reação de vocês Beleza então vamos partir para o modo story the story temos aqui algumas opções de controle vídeo Britney's que é clareza já tá boa opa vamos continuar aqui bodybuilds vamos lá oi carreguei de novo vamos lá galera começar aqui um novo jogo para mostrar um pouco aí desse mundo do Mafia é um jogo de mundo aberto que vocês podem ir para lá e para cá tranquilamente entendeu vamos lá modo história continuar vou botar uma nova história né uma história para mostrar o início para vocês aí e se joga muito bacana velho eu joguei o Mafia do PlayStation 2 o primeiro mano muito bacana muito o que me deixava bobo no Mafia 1 galera era a expressão facial dos bonecos era muito realista do jeito que se movimentavam isso foi muito caprichado no ps2 na época entendeu e coisa que naquela época era tecnologia era a tecnologia era mais escassa que nem hoje então quer dizer era mais complicado fazer um jogo muito realista naquela época né estamos aí a cidade aí ó linda mano linda vou tentar cortar as cenas galera justamente para para poder mostrar a gameplay não só a história que for jogar esse game aqui vai vai se interessa mais pela história procura ver se eu ficar vendo as ceninha eu não vou conseguir mostrar o jogo em si entendeu o intuito é mostrar o jogo não não filme do jogo beleza então vamos partir aí logo para o modo ação logo que eu mais gosto que é jogar né galera se eu quisesse ver assistir eu colocarei um vídeo ou ficava assistindo filmes e aí e aí e aí e aí e chegando aí na parada só o que eu gosto no máfia é o realismo na expressão facial se nesse um no parada quest o namoro e lá e aí sou eu pensa que eu tô mais bonito mas tudo bem uma das caras para outra dimensão caraca viu que eu vi quebrei soltário cara a cara palhaço embora que vamo nossa velho sai o 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 mano dá uma olhada no cenário do jogo ele retrata essa época com fidelidade isso que eu gosto nesse game beleza olha o automóvel mano eu que sou fã de automóveis antigos acho muito bacana olha tirando a neve o carro polícia muito bacana né fala sério o 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